Música Guarulhos tem mais de 37 mil empresas, o maior aeroporto da América do Sul e pouco mais de 500 empresas da cidade fazem compras ou vendas com o exterior. Incentivar o comércio internacional é importante para o município. Quando uma empresa vende para outros países, produz mais, gera mais empregos, mais lucro e recolhe mais impostos. Para estimular os pequenos, micros e médios empresários a participarem do comércio internacional, a prefeitura tem promovido encontros como esse. O Guarulhos acontece uma vez por ano e conta com o apoio de várias entidades. Ciesp, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sebrae, entre outros. A gente apresenta, através de palestras, as políticas de apoio ao micro, pequeno e médio empresário. Alguns instrumentos de apoio ao comércio exterior que, às vezes, o micro e pequeno empresário não conhece. O evento também contou com a participação de empresários bem-sucedidos no mercado internacional. O diretor da RMV, uma fábrica de instrumentos musicais que está há 30 anos na cidade, falou sobre a sua experiência no mercado exterior. Nós estamos no mercado internacional há 12 anos e não é o excedente que isso exporta, não. Pelo contrário, a gente quer fazer que a empresa seja uma empresa exportadora mesmo. Então, eu tenho uma média de 2 a 4 contornos por mês. O Fácio Empresarial também oferece apoio aos empresários que pretendem exportar ou importar. O atendimento acontece das 8 horas da manhã às 5 da tarde, na Avenida Emílio Ribas, nº 1120, no bairro Gopouva. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br. Guarulhos. . Guarulhos. Guarulhos.